Olá investidor seja muito bem-vindo a mais um fechamento do mercado eu sou o Danilo Zanini analista da XP investimentos estamos iniciando mais um fechamento do mercado hoje a quarta-feira dia 22 de fevereiro e eu vou comentar com vocês os principais destaques que nós tivemos ao longo desse pregão antes de mais nada e nós temos dois assuntos importantes primeiro agora as quatro horas da tarde nós temos aí a o funk nada mais é do que um relatório norte-americano na qual tem alguns membros do comitê que eles deram a sua opinião sobre a taxa de juros e alguns membros dizem que são favoráveis aí aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos agora em março então esse é o primeiro detalhe segundo detalhe agora seis e vinte da tarde teremos o cupom que é o comitê de políticas monetária monetário aqui no Brasil que eles vão de decidir se vamos ter aí que é da na taxa Selic né então a expectativa é que o mercado que o mercado tem aí uma queda de de 0.75 na taxa Selic e o mercado vem a cair e um último detalhe que eu havia me esquecido né amanhã a gente tem melhor dois detalhes amanhã a gente tem o estoque de petróleo dos Estados Unidos que geralmente isso traz volatilidade para o dólar e hoje à tarde nós tivemos aí a votação do Senado do Alexandre de Moraes que nada mais é do que hoje era o ministro da Justiça e foi indicado pelo Michel Temer como ministro do Supremo Tribunal Federal e que vai assumir a vaga aí do 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 ministro falecido Teori Zavascki eu começo apresentando aqui agora para vocês o nosso as nossas a nossa planilha de controle operacional e depois eu vou mostrar para vocês algumas oportunidades que nós temos aí para o próximo pregão começo apresentando aqui as duas operações diz de long e short primeiro nós temos aqui é três long e shorts tá e seguimos aqui com Bradesco e Bova Lame com lojas Renner e hoje nós iniciamos aqui Marfrig contra Bova então nós estamos comprados em Marfrig Marfrig e vendidos em Bova a carteira Arena nós temos aqui o stop loss da operação da operação do Banco do Brasil tivemos aqui a finalização da operação em via varejo estamos posicionados em direcional estamos posicionados em Braskem e também estamos posicionados em Lame carteira no momento tá dando 0.4 de prejuízo enquanto em volta dando 0.8 de lucro operações em swing trade finalizamos operações em Alupar finalizamos operações em Santander finalizamos operações em BVMF finalizamos JBS no stop loss em 11,77 finalizamos Gol 4 a 8,71 seguimos aqui com atualização em ontem nós vendemos Vale tá Vale deu um lucro para gente hoje tá andando bem ao nosso favor e hoje nós iniciamos aqui os em Minas a cinco e trinta nossa compra quatro e quarenta e três a redução cinco cinco e trinta nossa compra cinco e quarenta e três a redução cinco e setenta o alvo final e cinco e dezessete é o stop tá o nosso swing trade no dólar acabou voltando aí para o nosso ponto de entrada o índice Bovespa vamos ao análise do gráfico do mercado primeiro o índice Bovespa rompeu aqui a estrutura de 66 mil e cem pontos me fez um que me faz hoje um pregão negativo tá querendo configurar um que é do vendedor cujo abre espaço para uma movimentação corretiva então nós temos aqui um movimento de alta o mercado querendo iniciar o seu movimento de queda tá e posteriormente a gente poderia ter aqui uma retomada então sinalizando aqui uma possível movimentação em queda um possível topo no IBOV pode ser formado ou até mesmo um movimento lateral para que a média se aproxime aqui para que a média se aproxime dos preços e o mercado tende a retomar o seu movimento de alta então por enquanto cenário de atenção para o índice Bovespa e a possibilidade de termos aí um topo no mercado seguindo aqui o dólar o dólar não teve força para romper o primeiro nível de resistência aqui do curto prazo que é a região do três cento e vinte volta a ceder o suporte importante nosso operacional está em 3060 então atenção a esse ponto vamos acompanhar como o mercado tende a se comportar nesses parâmetros se eventualmente o mercado romper 314 próximo ponto 3 160 e se eventualmente por ele 30 60 próximo 3 mil pontos vamos alguns ativos em que me chamam atenção primeiro deles temos aqui a bc b4 banco ABC Brasil né o banco ABC Brasil tem aqui uma movimentação em queda linha de tendência de alta que passa por aqui vamos acompanhar o mercado é se ele vai ter algum candle comprador no cenário aqui próximo a nossa média de 21 períodos se eventualmente montar um candle comprador aqui próximo a nossa média poderemos avaliar uma compra esperando aqui a retomada esperando aqui uma retomada de uma força compradora e teríamos um espaço aí para uma movimentação positiva em ABCB Brasil Ambev comentamos ontem Ambev sobre o Master Bandeira que foi configurado o mercado subiu passou aqui por um período de consolidação me rompeu essa resistência a gente até avaliou uma possibilidade de trabalharmos compra tá e agora tem um espaço para uma movimentação positiva Ambev Amar 3 temos aqui as ações da lojas Marisa em que chamam a nossa atenção só um minuto enquanto o gráfico ele carrega Marisa também tá me fazendo um gráfico bastante similar ao gráfico da Ambev deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem também né temos aqui um rompimento de um Mastro Bandeira então temos um movimento sobe temos aqui uma correção lateral e o mercado agora abre espaço para um movimento positivo direcional Amar 3 é o nosso papel que estamos avaliando prosseguindo Minerva Bif 3 tá Bif 3 reportou balanço perde um suporte bastante relevante e bastante considerável então muita atenção para quem tá de olho nesse papel pode ser trabalhado uma venda pela perda do suporte é um suporte bem importante o próximo ponto de parada da maneira que tá estruturado ficaria na casa de 10 reais e 50 centavos BRFS 3 Brasil Foods temos aqui o seu quinto dia consecutivo em queda temos aqui um afastamento para nossa média de 21 períodos fiquem de olho para quem trabalha operações contra a tendência algum candle comprador sendo configurado aqui poderemos avaliar aí algum possível repique até mesmo um trade contra a tendência Brasil Foods Braskem é um outro papel que estamos posicionados análise segue ainda positiva o mercado deixou para trás uma linha de tendência de baixa passou por um período de alta agora passa por um período de acumulação e estamos de olho aqui numa retomada de força compradora esperando aqui então uma configuração de um pivôzinho de alto então muita atenção aqui Braskem acima dos 34 e 50 EZTC 3 é um outro papel em que desperta a minha atenção para uma compra no rompimento de uma resistência então atenção aqui ao rompimento de 20 reais e 10 centavos tem espaço para um movimento positivo e EZTEC FBR3 as ações da fibra elas voltam a ficar no meu rádio ficarem no meu radar aqui devido a esse esse nível de resistência que foi estabelecido atenção ao rompimento de 28 reais e 80 centavos o ativo passa por um período de alta tem um cenário de correção poderíamos aqui ter novamente uma movimentação positiva para o papel então atenção ao rompimento de 28 e 70 FIBER pode acionar um pivô de alta hipermarcas é um outro papel em que trabalha aqui abaixo de uma região de suporte sinalizando aqui uma possibilidade da da sua possibilidade de uma exaustão do seu movimento de alta notem que temos uma linha de tendência de alta que está querendo ficar para trás se realmente o mercado fica abaixo dos 27 e 30 o próximo ponto de parada ficará em 25 reais e 50 centavos a gente poderia trabalhar até um espaço numa venda com esse espaço aqui para quedas em hipermarcas MRF opa MRF G3 é um papel em que nós estamos trabalhando compra por meio do long e short o ativo caiu bem vem tocar aqui numa região de suporte dada por opa dada por a topos anteriores antiga resistência que foi rompida e agora passa-se aqui uma região de suporte então muita atenção aí como o Marfrig tende a trabalhar MULTIPLAN MULTI3 é um papel que entra no nosso radar também depois de algum período esse papel passou por um por um período de consolidação em que começa a despertar agora a nossa atenção só um minuto que a gente está carregando novamente aqui agora sim voltou muito obrigado produção então notem que as ações da MULTIPLAN tem aqui uma linha de tendência de alta e um nível de resistência bem interessante aqui em 68 reais atenção rompimento de 68 reais poderemos trabalhar compras em MULTI3 MYPK3 tá MYPK3 é um papel também que me parece aqui um mastro e uma bandeira sobe passa por um período lateral e agora ele consolida atenção rompimento dos 15 e 20 ele poderia ter um espaço para movimentações positivas MYPK3 Natura é um outro papel em que entra no nosso radar também nós já estamos posicionados em Natura mas está bem interessante o papel está bem neutro ultimamente linha de tendência de alta passa aqui por um período lateral atenção aqui ao rompimento de 27 reais e 20 centavos em Nato3 Petrobras as ações da Petrobras ainda no seu cenário de consolidação ontem nós comentamos aí uma possibilidade de topo né a gente tem aqui uma possibilidade de topo devido aos níveis anteriores que foi tocado nesse cenário e agora a Petrobras abre espaço para cair e testar a região lá de 14 e 50 Marco Polo entra também volta no nosso radar de compra temos aqui uma linha de tendência de alta que podemos colocar uma outra em paralela e consequentemente a isso termos o que Danilo um canalzinho de alta então atenção para quem andou os compradores nesse cenário tá esse quem andou o comprador sinalizaria aí movimentações positivas para Marco Polo Sambi 11 também nós fizemos vários trades no papel anteriormente volta a entrar no nosso radar para compras acima de 35 reais e 77 centavos Sul América Sul A11 o ativo também corrigiu bem tá corrigiu no movimento lateral tem aqui o movimento de alta também passando por um período de consolidação estamos avaliando aí o rompimento de 28,85 para compras Taee 11 Taesa Taee 11 tá estamos posicionados no papel atenção aqui o rompimento dos 20,40 que pode voltar a subir Usiminas 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 iniciamos uma operação de compra hoje no papel a 5,30 o ativo vem aqui tocar nessa região de suporte média de 21 e anteriormente nós tínhamos aqui topos anteriores que foi rompido e agora pode ser testado como uma região de suporte às ações da Usiminas Vale 5 Vale 5 voltando a cair aí nós abrimos uma operação de venda no papel ontem começou a andar a nosso favor próximo ao alvo a 32,30 atenção que poderemos ter uma pressão compradora e se eventualmente perder 32,30 próximo ao alvo 31,30 que seria a nossa média de 21 períodos e para fechar aqui V V Var 11 via varejo conseguimos comprar o mercado no mastro e bandeira subiu bem veio tocar nesse nível de resistência faz um golfo de baixa para quem está comprado a gente sugeriu finalizar a operação próximo ao alvo 10,60 e se eventualmente o papel vier aqui próximo a nossa média de 21 períodos a gente pode reavaliar aí a retomada na operação em compra muito obrigado pela sua companhia muita atenção agora após o fechamento do pregão ata do ata não, perdão teremos a decisão do cupom amanhã estoque de petróleo muito obrigado pela sua atenção amanhã às 9 horas da manhã estaremos ao vivo na Arena do Investidor um abraço e até mais um abraço e até mais